Imagine só, Geek, um embate que transcende qualquer fronteira do poder. Dois dos maiores ícones do mundo dos animes, cada um com umas habilidades que desafiam os próprios limites do impossível. De um lado, Monkey D. Luffy, capitão dos chapéus de palha capaz de enfrentar até imperadores dos mares. Do outro, San Goku, o Saiyajin que derrubou inimigos de escala universal e se tornou o próprio sinônimo de força. Se esses dois se enfrentassem de verdade, quem sairia vitorioso? É o poder brutal dos punhos de borracha contra as técnicas devastadoras de um guerreiro Saiyajin. Um combate de mundos, de poderes e de sonhos. Hoje, vamos mergulhar nessa batalha, Geek, e descobrir quem seria o verdadeiro vencedor. Fala aqui! Bruna aqui, beleza? Hoje é dia de, ó, pancada, meus amigos. De um lado, Monkey D. Luffy, o futuro rei dos piratas. E do outro, temos aí, Son Goku, o grande Saiyajin e mega poderoso aí. Se os dois se enfrentassem ali, fossem na base da pancada, quem sairia vitorioso? Deixa o seu like nesse vídeo aqui, já se inscreve no canal e comente a sua opinião. Mas, bora lá dar uma conferida. De um lado, temos o Luffy, né, Geek? O pirata que pode parecer simples, mas possui um poder devastador. E ele tem a Gomu Gomu no Mi, né? Que é a Koma no Mi que transformou seu corpo em borracha, permitindo uns golpes de impacto extremo. Mas não é só isso. Ele dominou o Haki também, uma energia mística que amplia suas habilidades e transforma em um verdadeiro pesadelo para seus oponentes. E do outro lado, a gente tem o Goku, né? Um Saiyajin que começou com um garoto simples ali, mas agora um dos guerreiros mais fortes do universo. A cada batalha ele supera limites, com transformações insanas. É Super Saiyajin, Ultra Instinto. Então, mano, o cara é uma lenda viva. Mas como essas habilidades se comparam com os poderes de Luffy? Bom, vamos analisar aqui a força, velocidade, resistência e inteligência em batalha. Para descobrir qual dos dois seria o vitorioso. Bora analisar a força, né? Poder de força dos caras primeiros. Quando se fala de força, tanto Luffy quanto Goku tem feitos impressionantes que provam o quanto são absurdamente poderosos. Luffy, com sua Gomo Gomo no Mi e sua criatividade sem limites, conseguiu desenvolver técnicas insanas. Tem o Gear Force, onde ele literalmente infla seu corpo e aumenta a potência dos seus ataques, de uma forma quase cômica, mas devastadora. E agora também a gente tem o Gear 5, né? Que o Luffy atinge um nível de poder que beira o ridículo. Ele distorce a realidade ao redor, deixando os oponentes perdidos e em desvantagem total. Mas será que isso tudo é suficiente contra a força titânica de Goku? Porque o Saiyajin já levantou pesos que são centenas de vezes o seu próprio corpo. E em Super Saiyajin esmagou montanhas com um único soco. E no Ultra Instinto nem se fala, né? O cara alcançou um nível que é praticamente divino. Goku ultrapassa a força bruta e chega a um ponto onde ele pode canalizar sua energia, o seu Ki, né? Pra potencializar cada golpe e atacar com precisão absurda. Mas a pergunta que fica, e já comenta aí, quem leva a melhor no quesito força bruta? Agora nós vamos analisar, ó, 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 a velocidade. Bora dar uma olhada. Se falarmos de velocidade, Goku tem uma carta na manga, que é quase meio que injusto, né? Que é o tal de transporte. Com ele, ele literalmente se move instantaneamente pra qualquer lugar que possa sentir o Ki. Em combate, isso significa que ele pode surgir na frente do oponente em um piscar de olhos, complicando qualquer tentativa de reação. Além disso, a agilidade de Goku com suas transformações Saiyajin é tão intensa que ele pode acompanhar até os oponentes mais rápidos da galáxia. Por outro lado, Luffy compensa sua maneira. O Gear 2 permite que ele aumente o fluxo de sangue do corpo, o que eleva sua velocidade ao extremo, quase como se estivesse turbinado. E, com o hack da observação, ele consegue prever os movimentos dos adversários com uma precisão incrível, se antecipando até os ataques mais rápidos. É o estilo único do Luffy. Rápido, imprevisível e ainda usando a inteligência em combate para superar os oponentes mais rápidos. E agora vamos analisar a resistência deles, né? Acho que eu me cortei, velho. Bom, agora com questão de resistência, é uma batalha bem mais acirrada, viu? Porque o Luffy é conhecido por aguentar golpes absurdos, levando em conta que já passou por batalhas que quase acabaram com ele, como em Marineford e em seu confronto com Kaido. E é preciso lembrar, ele sobreviveu a venenos, explosões, socos de gigantes e ainda segue em pé, rindo e pronto pra lutar. A palavra rendição simplesmente não faz parte do vocabulário do Luffy. Mas já o Goku, bem, esse é o cara que vive morrendo e ressustando, né? Mesmo assim, em batalha, ele tem uma resistência sobrenatural, aguenta batalhas intermináveis e sempre dá um jeito de se levantar. Mesmo depois de enfrentar adversários poderosos, como Frieza, Cell, Majin Buu, Goku de fato não sabe a hora de parar. Mas será que Luffy conseguiria superar essa resistência Sayajin? Comenta aí quem você acredita que é mais resistente dos dois. Mas não podemos esquecer também da inteligência em batalha. Luffy pode parecer impossível e até lerdo em algumas situações, mas ele tem uma inteligência de combate brutal. Ele observa o oponente, identifica os padrões e já provou que adapta suas técnicas em tempo real, usando toda a criatividade pra virar o jogo. Na verdade, muitos dos adversários subestimaram o Luffy, até ser tarde demais. Goku, por outro lado, é um verdadeiro prodigio em atos marciais. Ele treina desde criança e domina várias técnicas e estratégias. E no Ultra Instinto, ele leva a inteligência em combate a outro nível, reagindo de forma automática e com precisão absoluta. É uma habilidade que torna difícil qualquer tentativa de prever seus movimentos. Será que o Luffy conseguiria lidar com a técnica do Ultra Instinto? Ou o Goku ficaria vulnerável ao estilo imprevisível do Luffy no Gear 5? Bom, depois de pesar cada uma das habilidades, estratégias, transformações desses dois ícones, a verdade é que o Luffy leva o conceito de vontade de vencer o extremo. E tem truques que deixariam qualquer um impressionado. O Gear 5 é uma revolução em termos de poder e criatividade. E o Haki é a chave que o torna um dos personagens mais mortais de One Piece. Mas, quando enfrentamos a realidade aos níveis de poder do Goku, é aqui que as coisas mudam. Porque com o Ultra Instinto, Goku transcende o tempo de reação e o limite do corpo, tornando-se praticamente invencível para qualquer oponente que não seja em sua escala de poder. Ele não depende apenas de força bruta, mas de um domínio tão elevado que ultrapassa os limites do espaço e do tempo. Contra essa habilidade, até mesmo o Gear 5 do Luffy acabaria sendo insuficiente. Então, se formos diretos, Goku levaria a vitória nesse confronto. Ele não só superaria Luffy em termos de poder e velocidade, mas também teria a vantagem da experiência e instinto em combate, principalmente com o Ultra Instinto em seu arsenal. No fim das contas, Luffy daria uma luta espetacular, mas o Goku sairia vitorioso. Por mais que as pessoas sempre digam que é absurdo, é sempre da hora fazer esse tipo de comparação. Pode falar que você gosta. Eu sei que você gosta de ver, de analisar uma treta aí, ver a opinião das outras pessoas e já comenta a sua opinião. Você acha que realmente seria dessa forma que ia acontecer? Vocês acham que realmente o Goku venceria com facilidade o Luffy? Ou ele iria ter trabalho? Bom, de qualquer forma, eu tenho certeza que no final da batalha eles iam se juntar e iam bater aquele rango da hora, porque Luffy e Goku é muito a cara de quem seriam melhores amigos. Mas eu quero saber a sua opinião, não esquece de comentar aqui. E se você gostou desse vídeo, fale aí outra treta que vocês gostariam que eu trouxesse aqui no canal, beleza? Seja de qualquer personagem de anime contra outro personagem, como é que eles iriam se sair e eu trago aqui no canal, fechou? Então, não esqueça de estar inscrito para não perder o próximo vídeo, hein? Você já garantiu! Seu Ticket Kick!